Olá, hoje é terça-feira, 14 de fevereiro. Eu sou Luciano Falbo, falo do Estúdio C do portal Acritica.com e esse é o tema do dia. O ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, morreu na manhã deste domingo, aos 83 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, desde o Natal. É com pesar que o sistema de comunicação Encontro das Águas vem informar o falecimento do governador amazonino, Armando Mendes. Morreu ontem, aos 83 anos, o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o Natal. Ao longo de 40 anos, Amazonino Mendes foi o principal nome da política no Amazonas, com um legado reconhecido até pelos adversários mais ferrenhos. Polêmico e carismático, o nome dele ecoará por várias décadas nas entreguinhas do poder na Amazônia e nos corações do seu eleitorado cativo. Três vezes prefeito de Manaus, governador do Amazonas por quatro mandatos e senador durante dois anos, a verve política do Negão tem início ainda no movimento estudantil, durante o curso de Direito na UFAM, quando atuou contra a ditadura militar e foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Já advogado formado e empresário, teve seu primeiro cargo no Executivo durante a reabertura democrática. Por indicação do então governador Gilberto Mestrinho, seu padrinho político, foi nomeado prefeito da capital amazonense em 1983. Após essa experiência, acumulou vitórias eleitorais expressivas e também teve derrotas importantes. Em todos os casos, sempre foi um ator relevante das eleições. A última delas foi no ano passado, quando mesmo com a saúde já bastante debilitada, disputou o governo novamente e ficou em terceiro lugar. Nascido em Erunepé, Amazonino sempre exaltou o fato de ser um caboclo do interior. Fez disso sua marca, uma marca já definida em seu nome. Criador do bombódromo, da UEA e de grandes hospitais, ele também criou sua própria escola política, de onde surgiram nomes como Eduardo Braga, Alfredo Nascimento, José Melo e Omar Aziz. Dos adversários de sempre, como Serafim Corrêa, Eron Bezerra e Wilson Lima, ganhou o respeito. Com outros, como Arthur Vigílio Neto, trocou o chumbo da disputa pelo afago da aliança. De todos, ganhou reconhecimento pela trajetória construída no Amazonas. Trajetória essa que se encerrou no último domingo. Aos 83 anos de idade, e enfrentando vários problemas de saúde, como intestinais, renais, cardíacos e diabetes, Amazonino Armando Mendes faleceu de uma pneumonia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde o início do ano. O senador Eduardo Braga, que foi vice-prefeito de Amazonino nos anos 90 e que disputou eleições contra ele em 2006 e 2017, ressalta algumas das realizações do ex-governador. Eron Bezerra, que foi deputado de oposição quando Amazonino foi governador entre 1994 e 2002, relembra a experiência. O Amazonino tinha um estilo muito próprio de trabalhar, que era desmontar a estrutura do Estado para dificultar a fiscalização. Vou traduzir em português. Praticamente, todo ano, ele mudava a estrutura do Estado. Mudava a mão de secretaria, deslocava o orçamento, e isso dificultava muito o nosso controle, que eu particularmente fazia, que era monitorar a aplicação do recurso público. E, evidentemente, por isso eu sempre fiz oposição dura e pesada a ele. Nunca de natureza pessoal, sempre de natureza política ou ideológica. Toda vez que ele mandou alguma mensagem relevante para a Assembleia de Natureza Pública, eu votei, inclusive, a favor, como é, por exemplo, a criação da OEA. O senador Omar Aziz destaca que o Amazonino tinha uma conexão com o povo e visão de futuro. Estava além do tempo, porque ele tinha uma visão espetacular. Nós aprendemos muito com ele com isso. Para você ter uma ideia, ele olhou uma festa que tinha em Parintins e jogou para o mundo. Não é qualquer uma pessoa que tinha... A festa já existia há muito tempo, mas ele construiu lá um palco específico para isso, que eu tive a oportunidade de reformar em 2013, como governador. O Amazonino, quando caiu o muro, foi desfeita a União Soviética. Ele pegou músicos ucranianos, músicos búlgaros e trouxe para Manaus para criar a Filarmônica do Amazonas e ensinar os nossos jovens. Um dos primeiros cursos que a OEA teve foram os cursos dessa área de música. E hoje tem muita gente que toca violino, violão e outros instrumentos graças ao ensinamento que essas pessoas que ele trouxe para cá. Ele, quando reformou a Vila Olímpica, mandou trazer os técnicos cubanos, o atletismo aqui, para dar o alto rendimento. Essa convivência de 40 anos com o Amazonino, eu conheci o Amazonino com 42, 43 anos, eu era jovem também, tinha 20 e poucos anos. A gente teve, nesses 40 e poucos anos de amizade, a grande maior parte juntos, né? O ex-governador José Melo relembra com carinho do aliado e amigo de quase meio século. Eram poucas as escolas, eram poucos os hospitais. O Amazonas era conhecido como o local de tinha um teatro. O Amazonino mudou esse contexto, né? Ele não só construiu mais de 80% das escolas que existem no Amazonas, mais de 78% dos hospitais que existem no Amazonas, mas ele também, com a Universidade Estadual do Amazonas, ele deu uma outra cara, se assim a gente pode chamar, na educação do Amazonas. O corpo de Amazonino Mendes permanece em São Paulo, onde será embalsamado. A família ainda não decidiu como será o sepultamento e se haverá ou não velório. O governador do Amazonas, Wilson Nima, informou que colocou o governo à disposição para a realização de um funeral com honras de Estado. Esse foi o tema do dia. Podcast diário sobre a principal reportagem do jornal A Crítica. Disponível no Spotify, YouTube, Amazon Music e Deezer. Até a próxima. Roteiro e apresentação, Luciano Falbo. Operação, Felipe Guimarães e Pedro Coelho. Edição, Pedro Coelho. Produção, Vitor Figueira, Letícia Araújo e Larissa Martins. Apoio, redação de A Crítica. Coordenação do Estúdio C, Malu Daccio. Direção de conteúdo, Aruana Brianese. Apoio, redação de 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 Aruana Brianese. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto